Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Graça e paz e obrigada pela sua comunhão É momento de amor, fé, devoção e união no programa Pai Eterno Hoje eu gostaria de mais uma vez fazer um convite especial A construção do novo santuário passa pelo processo das fundações e da supraestrutura Com a edificação dos pilares a obra precisa de muito cimento E você pode participar desta obra de forma concreta Por uma campanha entre filhos do Pai Eterno A construção do novo santuário continua precisando de sua ajuda Para que mais etapas sejam feitas Ano passado foi lançada a campanha do cimento Gesto Concreto E através dela você ainda pode doar o valor que você desejar Para ajudar na compra de sacos de cimento O cimento é um dos materiais mais utilizados em todas as etapas da construção O empenho e contribuição de cada filho e filha do Divino Pai Eterno É fundamental para que a obra avance mais e ganhe novas formas As doações podem ser feitas pelo hotsite De forma simples, rápida e segura Para fazer a sua contribuição Basta digitar novosantuario.paieterno.com.br Logo quando a página abre Você vai ver ao lado esquerdo de sua tela Doações Online Você clica e já vai abrir o boleto É só preencher seus dados Escolher o valor de sua doação E clicar em enviar Dessa forma, a sua doação já foi feita Também pelo hotsite Além de fazer a sua doação Você também pode acompanhar o andamento da construção Através da galeria de fotos Da galeria de vídeos E ainda pode ver a obra ao vivo Com tudo o que acontece em tempo real No campo de obras Ó, turminha do Pai Eterno Vem aí, cheia de alegria Diversão e, é claro, fé Como bons cristãos, eles participam da missa E vão aprender muito com a aventura de hoje Turminha do Pai Eterno O que é isso? Ficamos sem comer e beber em preparação para recebermos Jesus Mas e quem é criança e não recebe a Eucaristia? Devem fazer jejum em sinal de respeito e reflexão Isso inclui chiclete? Inclui tudo! É falta de educação mascar chiclete de boca aberta E ó, é grudar chiclete mascado embaixo do banco da igreja Devemos agir com os motos na igreja e em todos os lugares Pronto! Agora estamos preparados Espera! Devemos cumprimentar o Pai Eterno Afinal, ele é o dono da casa, não acham? E como é que a gente faz isso? Inclinem o joelho e a cabeça Num gesto de humildade e adoração a Deus E lembre-se que a igreja é lugar de reflexão Conversinhas e correrias atrapalham a concentração para a oração Na sequência a gente traz participações das redes sociais E também uma reportagem do quadro Atitude Cristã Fique conosco, o programa Pai Eterno volta já já O que você faria por amor? Faria promessas? Abriria mão de si mesmo? Vamos falar sobre prova de amor De alguém que por amor foi condenado e crucificado Morto e sepultado Mas que venceu a morte e ressuscitou Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Retribua o amor de quem doou a própria vida por você Estamos de volta com o programa Pai Eterno E olha, tem muita gente interagindo conosco Pelas redes sociais do Padre Robson de Oliveira Olha só A Neuza Schneider de Vila Velha no Espírito Santo Mandou mensagem dizendo o seguinte Tenho fé que vou voltar aí para ver a nova Casa do Pai pronta Muito obrigada pela sua participação, Neuza E também lá de Canápolis, em Minas Gerais A Cirlei Cândida Pereira Gosto muito do programa Pai Eterno da apresentadora Talita Que nos mostra toda a programação da cidade E do Divino Pai Eterno, amém Um abração pra você, Cirlei E obrigada também pela sua participação E a Maria Madalena dos Santos, que mora aqui mesmo, pertinho, em Goiânia Disse o seguinte Que Deus continue dando muita força para esta equipe abençoada Então recebe o carinho e o abraço da nossa equipe, Maria Madalena E continue participando conosco Você que está acompanhando o programa Pai Eterno Vem interagir conosco pelo Facebook oficial do Padre Robson Facebook.com.br Padre Robson Oliveira Outra forma de participar é através do Instagram Arroba Padre Robson Oliveira Bom, chegou a hora de conhecermos mais uma atitude cristã Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo É o principal mandamento segundo os ensinamentos de Jesus Cristo Por isso a oração e as boas obras são tão importantes no exercício da fé Música Enquanto os pássaros voam livremente por todos os lados O filhote de Itamanduá Bandeira tem o seu lugarzinho aconchegante Para descansar e fazer as suas refeições do dia sem correr perigo Estamos em uma chacra em Aragoiânia, região metropolitana de Goiânia Aqui a Elizabeth acolhe animais silvestres Depois de serem encontrados com ferimentos ou algum outro tipo de maus tratos Quando eu estava fazendo biologia Trabalhei primeiro 21 anos em banco, mas eu tinha o sonho de ser bióloga E fui fazer biologia Em 2006 eu fiz uma parceria com a Ibama, cadastrando aqui como uma área de soltura Para receber animais silvestres vindo de maus tratos, atropelamentos e cativeiro doméstico E todos os animais que se encontram aqui é para soltura Em parceria com o órgão federal, a Elizabeth se dedica em fazer um trabalho voluntário de reabilitação dos bichos Eles chegam aqui judiados Muitos foram atropelados ou até mesmo encontrados com traficantes de animais É um trabalho voluntário pela necessidade de ajudar mesmo os animais Porque são poucas as pessoas que despertam para isso, para o meio ambiente Hoje com a questão da falta da água, eu acredito que as pessoas vão ver mais essa necessidade mais próxima Além do tamanduá bandeira e dos pássaros, por aqui encontramos emas, onças pardas e gato mouristo Grande parte dos bichos ficam sob os cuidados dela e do marido por mais de um ano Até que possam ser devolvidos à natureza A Elizabeth já faz esse trabalho com os animais desde 2006 De lá para cá, mais de 2 mil bichos já receberam os cuidados dela São dias de dedicação, esforço e de muito cuidado Reabilitados, esses animais ganham a natureza de novo e também a sua independência de vida É claro que em todo esse tempo de cuidado, a Elizabeth fica com um apego com vários desses animais Mas ao contrário do que muita gente pensa, o momento da soltura, que é quando esses bichos ganham de novo o meio ambiente É um dos momentos mais esperados por ela É o melhor momento Todo mundo pensa que é o momento mais difícil, por quê? Porque tem aquela ideia de filhotinho, você amamentou ele ali, criou ele com o maior cuidado Aí você vai deixar ele embora Meu sonho é que chegue esse momento dele embora e que ele esteja bem Por isso a gente trabalha nos tamanduás com os processos de berçário que ele fica amamentando Tem o recinto do berçário, depois ele vai para o recinto da mata Quando ele é desmamado, tira a mamadeira Lá o contato com o humano é pouquíssimo, para ele ficar bravinho Então a gente quer que ele fique bravinho, então não tem esse sofrimento É alegria na hora da soltura Quando os animais voltam ao seu habitat, a sensação é de dever cumprido Se você pode fazer alguma coisa de você, de coração Eu acho que Deus abençoa a gente para isso Para você fazer uma coisa de coração, não para você fazer com outra intenção Então é isso que eu penso a Deus todos os dias e agradeço ao Divino Pai Eterno anualmente O meu gênero ficou desempregado E eu peguei mesmo com o Divino Pai Eterno, que eu assisto todo dia o Padre Robson Aí eu pedi ao Divino Pai Eterno, se eu abençoasse que ele voltasse para o trabalho Não fosse dispensado o trabalho Que eu ia vir aqui dar testemunha, ia rezar o texto e joelho na capela do Senhor E graças a Deus estou realizando É a primeira vez que eu venho Mas eu peço a intercessão do Divino Pai Eterno Que não vai ser a primeira Não vai ser só a primeira vez Mas é a primeira vez que eu vim Mas eu quero vir muito e muitos outros anos E acompanhar, eu acompanho pela Rede Vida todo dia Obrigada por estar sempre em comunhão conosco Que a paz e o amor do Pai estejam sempre com você em todos os seus caminhos Segunda-feira tem mais o programa Pai Eterno Vem estar mais uma vez conosco Fim de semana de descanso e muita comunhão com Deus e com a família Tchau, tchau Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar E ajudar na construção da nova casa do Pai